Salve galerinha do YouTube, vamos trabalhar agora com eletrônica digital e aqui eu vou estar utilizando proteus né, deixa esse diodo aqui, vamos começar por ele, então aqui eu vou criar uma base lógica, vou colocar um LED, acender um LED, eletrônica digital é tudo sim ou não né, é um ou é zero, ou é ligado ou é desligado, é o chamado bit, aqui o nosso LED está acendendo né, coloquei um resistorzinho porque o proteus ele por padrão ele gera 5 volts e agora eu vou colocar um diodo, o diodo ele tem uma função interessante, ele deixa passar o sinal por um lado e se eu inverter ele, vou inverter aqui, ele não deixa passar do outro lado né, nessa direção, o sinal do diodo é uma espécie de um triângulo com uma barra, a ponta do triângulo é o seu positivo e o lado oposto aí é o negativo. agora eu vou colocar um interruptor, um interruptor manual interruptor analógico né, a gente pressiona aqui, ele vai deixar a corrente passar e o nosso LED vai acender mas o que interessa pra gente aqui são os interruptores digitais, vamos colocar aqui o push button, que também é analógico e a diferença dele é que você tem que segurar ele pra poder acender o LED, se eu soltar o LED apaga bacaninha, esse é o princípio do sim ou não né, do ligado ou desligado fechar, então agora vamos fazer com o digital, vou utilizar o interruptor pra acionar e vou colocar o transistor esse aqui é um transistor, ele tem três terminais essa parte de cima é o emissor né, que tem a setinha voltada pra dentro, dizendo que ele é PNP essa outra aqui é o coletor, a saída e aqui a base né, que é o controle deixa eu ligar ele aqui quando o transistor recebe um sinal na base ele deixa passar a corrente entre emissor e coletor como o proteus é 5 volts 5 volts é muito pra entrar no transistor a gente vai colocar um resistor aqui pra reduzir a corrente o sinal que vai entrar no transistor é um sinal negativo né, vai vir ali do terra no momento em que eu pressionar o botão o transistor vai fazer o trabalho dele ali ele vai deixar passar a corrente pelo LED vou fazer um teste belezinha, ó, eu pressiono aqui o transistor fecha contato estou mostrando aqui que é a base lógica né primeiro a gente começa com o diodo que é o NP depois o transistor que é o NPN ou PNP né e depois a gente vai pras portas lógicas bom, agora eu vou remover e vou mostrar que a gente pode utilizar um outro tipo de transistor que é o, ele vai fazer a mesma função só que de maneira invertida ele vai ser polarizado ao contrário é o transistor NPN né a diferença do NPN pro PNP aqui visualmente é a setinha o PNP a setinha é pra dentro do emissor e o NPN a setinha é pra fora ele vai receber um negativo o emissor aqui né e vai enviar o sinal ali pro LED uma forma oposta também a base dele vai trabalhar com o sinal positivo né, ao contrário do PNP função é praticamente a mesma apesar que o transistor ele tem outras funcionalidades só que pra gente aqui só o de acendendo é o que importa vamos utilizar ele como um interruptor digital jóia, jóia continuando agora a gente vai ver a nossa primeira porta lógica que é a porta NOT é a mais simples ela só tem dois terminais né a funcionalidade dela ela funciona como um inversor se eu colocar um sinal lógico vou catar um Logistate aqui uma ferramenta pra teste quando eu pressiono ela é 1 quando eu pressiono de novo ela vai ser 0 beleza então quando eu ligar se ela estiver em 0 o inversor vai retornar 1 se ela estiver em 1 ele vai retornar 0 bom, aqui ele está em 1 retornou 0 né que é esse azulzinho e o LED fica apagado quando eu mudar o estado pra 0 ele vai inverter vai passar pra 1 e o LED acende e é assim que funciona essa é a nossa base lógica jóia, jóia belezinha bem simples né agora a gente vai ver a nossa segunda porta lógica que é o AND o AND ele já tem duas entradas né são duas entradas então a gente vai combinar elas pra ter um resultado ou 0 ou 1 né sempre na eletrônica digital não tem outro não tem meio termo belezinha agora eu vou fazer um teste a AND ela é o seguinte ela precisa que as duas entradas elas estejam em 1 pra poder o LED acender pra poder sair um do outro lado se uma delas estiver em 0 não sai nada ó belezinha as duas em 1 o nosso LED acendeu se eu fechar qualquer uma delas o LED apaga ou as duas né eu posso até fechar aqui e mandar o sinal o mesmo sinal direto pras duas portas então quando eu fechar 0 o LED apaga quando eu tiver um o LED acende vai pros pras duas entradas dela belezinha agora vamos pra uma outra porta lógica que é o WAR né que é o vamos dizer que seria o mais então se as duas estiverem em 0 o LED fica apagado se qualquer uma das opções estiver em 1 o LED acende né acende né que é o WAR ou isso ou aquilo tanto faz ou as duas também o LED mantém ele aceso é como uma soma né a gente coloca 1 mais 0 vai dar 1 e sai 1 do outro lado 1 mais 1 vai dar 2 e 2 é positivo vai dar 1 do outro lado vai acender do outro lado se tiver os dois zeros o LED apaga 0 mais 0 igual a 0 não vai sair nada do outro lado jóia agora vamos combinar a WAR com o NOT o NOT como eu já disse vai inverter tudo é o inversor né então agora se as duas estiverem em 0 com o NOT o LED vai acender se eu colocar qualquer um sinal vai sair um do outro lado o NOT vai inverter para 0 e o LED apaga então é por isso que ele é um inversor ele inverte a saída não é jóia as duas acesas o LED apaga e é assim por diante a gente também tem a porta chamada NOR que é a mesma OR que é a mesma OR com o NOT embutido a gente não precisa estar usando duas portas lógicas a gente tem uma porta especial só para isso se os dois que qualquer um tiver em 1 a saída vai ser 0 até os dois se tiver em 1 só vai acender o LED se as duas forem 0 a gente também tem a NAND que é a combinação da AND com o NOT então vai ser tudo ao contrário tem que estar as duas apagadas para poder o LED acender se as duas estiverem acesas o LED apaga bacaninha agora tem uma outra porta especial aqui que é o o exclusivo é o SHORE é o SHORE ela é interessante ela precisa que as entradas estejam diferentes para poder sair 1 do outro lado se as entradas estiverem iguais ele vai sair 0 tá vendo? agora está diferente sai 1 se estiver igual sai 0 e assim por diante para algumas situações especiais a gente vai utilizar a SHORE eu vou combiná-la com um NOT tem uma porta também para isso que é o XNOR que é o mesmo SHORE com um inversor na ponta então as duas entradas agora tem que ser iguais para poder o LED acender que inverteu tudo se elas forem diferentes o LED apaga bem curioso a gente vê como é a importância de um NOT a gente viu portas lógicas ouvimos um pouco do transistor diodo e os sinais lógicos mais para frente a gente vai fazer combinação dessas portas lógicas para a gente poder estar entendendo como funciona o sistema digital espero que o pessoal tenha gostado inscrevam-se no canal e até a próxima galera valeu tchau